Oi gente, hoje vem como que eu tenho que estar fazendo luva de meia Bom gente, eu tenho essa meia aqui E eu vou tentar estar fazendo a primeira vez que eu faço E eu vou estar fazendo aqui Mostrando pra vocês de casa Uma tesoura Gente, pode ser com luva colorida Pode ser assim, gente Vou levar a mão, brilho e tal Gente, como essa daqui é muito pequena Com certeza não, até que você vai ver as partes como ela Desse jeito eu vou usar, mas essa aqui é maiorzinha Essa aqui é muito menor E eu não estou com dois pares Deixinha permanente Ou talvez você nem precise Vou só comprar alguma coisa Mas talvez nem precise Então bora lá Você pega aqui a meia E coloca aqui na mão também Gente, peguei o tritonzeiro pra demonstrar Ó, fica assim O primeiro corte A gente faz certo assim Do dedão Tá? A gente pega a parte do calcanhar da meia Vai marcar certinho assim Põe o dedo Certo aqui assim no calcanhar E gente, eu fiz um folhinho Peguei outra tesoura Que eu acho que ele tinha falado Porque aquela tava meio ruim pra cortar Daí ó, fica assim Daí gente, sabe essa parte Bem daqui assim ó Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver gente Eu vou te mostrar Sabe essa parte bem daqui assim Gente, essa aqui é assim Da mão, sabe? Aqui assim Pois é, é certo bem aqui Ó gente, tá pronta Ficou assim Essa aqui assim Ficou lindo ó gente É só um pedindo esse Se fosse doido Dá pra fazer os dois assim Mas aqui tá usando um gente Então daqui é tua não Ficou incrível ó Gostou? Espero que você tenha gostado Foi esse o vídeo Beijos Tchau Tchau